Bom dia 11 horas, 11 horas aqui em ponto 11 horas começa o nosso programa Sexta-feira chegou, o dia tá bonito lá fora, como eu sempre pergunto pro senhor ou pra senhora que estão vendo a gente agora E aí já está no clima do final de semana, você que está aí trabalhando, de repente dando uma olhadinha pra televisão, vendo aqui o nosso programa Muito obrigado, sábado você vai estar de boa, domingo também, olha que coisa boa, isso é bom demais Um bom final de semana pra você, gostoso de ter um tempinho pra gente descansar também, não é verdade? Você vai trabalhar? Bom, se for trabalhar, tenho certeza que no meio de semana vai ter o seu descanso aí Bom, vamos agradecer todos os dias pelo nosso trabalho, não é mesmo? Vem cá comigo que o Bem na Hora está bom demais nesta sexta-feira Sabe o que vai ter hoje? Hoje eu vou te contar Aliás, quero até te convidar pra não sair de frente da TV Porque nós vamos mais uma vez falar com o Carlão, sabe quem é? Aquele que está lutando pra conseguir um quadriciclo motorizado pra vender os sorvetinhos dele E eu preciso reunir hoje o meu esquadrão do bem, tá? Todo mundo pra ver se a gente consegue motorizar essa máquina aí do Carlão Olha lá, rapaz, esse quadriciclo pra lá de diferente Bom, e vou falar também uma história bonita de um jovem de 18 anos Ele é cego e dá um show na sanfona Pensa num cara que toca bem É bom, fã de Luiz Gonzaga Então, não precisa falar mais nada, né? O homem é fã de Luiz Gonzaga e toca, olha, tanto quanto Luiz Gonzaga, eu acredito Muito bom, muito bom mesmo Daqui a pouco eu quero mostrar essa história bonita No Brasil do bem pra você No Brasil do bem, ok? Bom, mas pra começar, a gente sempre tá fuçando aí, dando olhada na internet pra ver como é que tá E eu quero contar uma coisinha pra vocês de casa Você lembra da Amy? Lembra? Aquela cachorrinha que comeu o batom da dona E ainda teve a cara de pau de sorrir pra ela Aprontou de novo Aprontou de novo Veja o que ela fez dessa vez Roda Não é possível Não é possível Não é possível Amy Você comeu a minha Nossa Senhora Olha o pedaço do manto A Nossa Senhora aqui Amy, caneta Não, a Nossa Senhora foi de... José, você também comeu a Nossa Senhora? Ah, não, gente Ô, Amy Amy Olha a cabeça da santa Só a coroa Não, gente, é demais É demais Ô, Amy Você comeu uma Nossa Senhora, Amy Que coisa mais feia Agora você se superou A gente não Ô, Amy Quem mandou você fuçar ali? Comer um pedaço da franja da minha bota Olha lá O que que eu faço com você, Maria? O que que eu faço com você, Maria, do bairro? Comedora de santa agora? Não tem palavra Não tem palavra Feia 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 Feiura total Eu, hein? Ô, cachorrinha danada, Saeme, hein? Essa história de uma senhora que mora em Taubaté Que tem essa cachorrinha E ela apronta todas, gente Apronta todas Você viu o que ela fez aí Brincadeira, viu? E não tem jeito Quem tem esses bichinhos sabe como é que é Não tem jeito, não Eles são assim mesmo Bom, e hoje, gente Nós trouxemos o Carlão aqui Porque, infelizmente É, digo infelizmente Nós não alcançamos a nossa meta De conseguir uma bicicleta elétrica Pra esse sorveteiro Que é um cara do bem pra caramba Muito gente boa, gente Mas muito gente boa Então agora eu preciso do meu esquadrão do bem Preciso aí das minhas empresas do bem Você que está vendo o programa Vamos dar uma força pro Carlão Nós vamos ter que unir força Pra conseguir alcançar os sonhos desse homem Que só quer trabalhar É que pra pedalar tá difícil Ele já não Teve alguns problemas E ele não tá conseguindo Então ele precisa motorizar o quadriciclo dele Ou uma bicicleta motorizada, tá bom? Eu vou com a Jéssica Cadê a Jéssica? Oiê! Tudo bem, Jéssica? Bom dia! Bom dia, Nandis Tudo bem com você? Tudo bem Bom dia pra todo mundo É isso mesmo que você bem colocou Viu? Seu Carlão tá aqui de novo No Bem na Hora Né? Esse cara super gente boa Que a gente conheceu Teve o privilégio de conhecer a história essa semana Obrigado Vocês são muito amáveis Nossa Tô adorando o programa de vocês E a gente tá adorando fazer o bem pro senhor E é por isso que a gente precisa Da ajuda de você aí de casa Né, Nandis? Pra reforçar o pedido aqui do seu Carlão Que é motorizar o quadriciclo Por favor Aqui essa obra de arte que ele usa pra trabalhar Né? Pra conseguir o seu sustento Há mais de 16 anos Aí com os brinquedinhos dele E esse senhor, Nandis, tem 62 anos 65 anos Desculpa Me corrigindo E apesar de De tá aí na luta Tentando conseguir Né? O pão de cada dia Não é fácil Essa vida Né? Nossa É diária Não é? O Brasil Nós estamos lutando muito Todo mundo Mas nós vamos vencer Em nome de Jesus Nós vamos vencer Todos nós O seu Carlão, aproveita aí Vamos relembrar um pouquinho do seu caso Conta um pouquinho do quadriciclo pra gente Esse é de Feneri O volante, certo? O senhor fez só pra recapitular O senhor fez tudo com o material do lixo, né? Tudo reciclado Tem oito pedaços de bicicleta, certo? Tem o volante Tem até freio também, né? É importante mostrar o freio Tem os freios, né? A buzina Tem essas hélices pra me refrescar, entendeu? Pra refrescar e motivar com as palavras também Tudo é muito quente, né, linda? Eu pus essa loninha porque eu não aguentava o calor Eu puxava aqueles carrinhos, né? Pra gente que vai ficando de idade é muito difícil, né? E pra andar hoje em dia não é fácil, né? Essa é um pouquinho pesada, né? Mas eu consigo assim mesmo Dói as pernas, né? Chego em casa, tomo um comprimidinho e vou indo, né, filha? O ser humano não pode desanimar Tem que batalhar sempre, lutar Mesmo com tanta dificuldade o senhor não desiste, né? Conta uma coisa pra mim Motorizar aqui o quadriciclo faria toda a diferença pra você? Faria, filha É duas baterias, né? E o motorzinho que vai aqui, né? Eu fui numa firma aí e eu não consegui financiar, né? Por isso que precisa da nossa ajuda O Hernandes, a gente mostrou no começo dessa semana Que ele veio aqui e não tinha picolé Mas hoje ele trouxe, viu? Ele trouxe picolé Vamos ver o sorvete aí, Dudu Tá com a caixa cheia Ele vendeu bastante essa semana Mas como a gente pediu, ele trouxe com muito carinho aqui Vários sabores, né? Tem de tudo aqui, né? Milho, coco Limão suíço Ah, eu vou separar esse de coco aí pra mim, tá? Pode, deixa separadinho aí Ele já quer sair oferecendo pra todo mundo Ô Hernandes, eu vou separar o seu também Porque é um sorvete delicioso E a luta que esse homem faz aqui Olha, não é fácil não, viu? Ô Jéssica, eu ia falar isso pra você Jéssica Oi, pode falar, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu quero energia de antes, né? Não tem, né? Porque eu sofri um acidente uns anos atrás Então minha respiração é difícil Meu coração encolheu um pouco, né? Vários acidentes de trabalho Inclusive com o braço também, né? Que o senhor tem uma dificuldade O braço meu não fecha, ó Esse aqui fecha, ó Esse não fecha Então você imagina, Hernandes Hernandes, as dificuldades que esse homem já passou E tá aí na luta, viu? Não é moleza, não Vou continuar Sempre, sempre lutando E o que eu puder fazer pelas pessoas Eu continuarei fazendo de todo coração, tá bom? Eu agradeço a vocês todos De meu coração E vamos torcer pra ganhar o motorzinho Vamos, vamos Me ajude, gente Por favor Legal, Jéssica Eu mereço Merece mesmo, Hernandes Legal, Jéssica Deixa eu até falar pra você o seguinte Eu sei que ele conseguiu vender mais sorvetes aí Depois de ter estado aqui no nosso programa Aqui no Bem Na Hora Então já melhorou um pouco a arrecadação aí pro Carlão, viu? Mas ele está precisando realmente da nossa ajuda, né, Jéssica? Estamos aqui torcendo E nós vamos ver quanto é que custa tudo isso Fica em torno de 3.700 reais Pra ele comprar uma bicicleta elétrica É isso mesmo, Jéssica? É esse o valor? É esse o valor, Jéssica? É isso mesmo, Hernandes É esse o valor É a gente Se cada um fizer um pouquinho Já ajuda, né? Porque o O seu Carlos Só consegue tirar aqui com o trabalho 300 reais por mês, né? Por mês E é difícil, meu filho É uma luta tremenda Então tem que, com esse dinheirinho Ele paga as contas de casa, né? E também se sustenta E não dá pra comprar o motorzinho Eu tenho uma contribuição pequena De 370 do nosso governo Quem trabalhou muito nessa vida 30 anos de serviço, filha E fica difícil É uma contribuição tão pequena Do nosso governo, né? E abandonar o sorvete Nem, de vender o sorvete Nem passa pela sua cabeça Não posso, não posso Eu tenho que continuar a minha luta, gente E eu agradeço todo o povo de Arasatuba Que Deus abençoe a todos Ilumine todos os lares Inclusive o lar do seu Carlos Hernandes Que me acolheu com tanto amor e carinho A Jéssica, essa princesa linda Que tá aqui Muito obrigado a esse meninão bonito Que tá aqui A todos E principalmente é isso Você vê que Hernandes É uma gente do bem É a nossa gente, né? E por isso que o Bem na Hora aqui Tá tentando Vamos aí de casa, né, Hernandes? Juntos Entrar nessa batalha Pra tentar conseguir aí O pedido do seu Carlão Verdade Eu quero até já dar uma boa notícia Pro Carlão Viu? Dar uma notícia boa aqui pro Carlão Dizer que nós já conseguimos Uma doação Já chegou a primeira doação aqui Desses 3.700 que nós precisamos Uma pessoa não quis ser identificada Mas doou pra gente 100 reais Opa! Aplausos 100 reais Já conseguimos Já conseguimos 100 De 3.700 Só falta 3.600 É isso? Trouxe até o dinheiro Já? Vem cá, Renata Corre aqui Tá horrível, meu amor Olha aqui 100 reais Poxa! Que bom, hein? Dê um beijo nessa pessoa maravilhosa Que eu tenho certeza Que está sensibilizada Com a história do Carlão Fico muito feliz Jéssica, daqui a pouco A gente volta com você Tá bom? Tá bom Ok, segura aí Vai chupando um sorvetinho gostoso aí Escolhe o mais gostoso aí Ok? Gente, e pra doar É só ligar aqui Pra nossa produção Nossa produção está esperando A sua doação Pode ser 5, 10, 50, 100 reais Não importa Vamos ajudar esse trabalhador Meus amigos Eu tenho certeza Que a gente Um pouquinho de um De outro Os empresários Eu sei que você é empresário Aproveite A gente falar de você Aqui na TV Rapaz, que isso? Vamos falar de uma empresa aqui Anota aí 18-36-36-3001 Ah, tem o WhatsApp também 18-9-97-30-7493 Tá? Nossas vinhas hoje São exclusivas Pra atender a doação de vocês Quem sabe a gente consegue Motorizar Esse quadriciclo aí Que foi feito com tanto carinho Juntou oito bicicletas E já botou pra rodar Rapaz Enquanto você está aí vendo E pegando o telefone Pra doação Eu quero te fazer Um convite do bem Vem aí A décima edição Da Kermesse da Amizade Em prol Apai de Araçaduma A Kermesse acontece Nos dias 11 e 12 de agosto E além das deliciosas comidas Você pode participar Dos sorteios Este ano Serão sorteados Um Ford Cars Zero quilômetro Três motos E muitos outros prêmios A renda do evento Do evento Revertida Pra garantir a qualidade Dos atendimentos Oferecidos Aos 850 beneficiários Da instituição Marca aí na sua agenda Dias 11 e 12 de agosto A partir das 19 horas Local é na própria sede da Pai Que fica na rua Pedro Martínez Marim Número 8 Mas atenção A entrada será pela rua Sodeia Marinho Tá bom? Entrada Franca Junte os amigos Pega a família E corre Pra Kermesse Da Amizade Hoje é sexta-feira Eu tenho sempre a presença De um grande amigo aqui Meu querido Flávio Zani Pra contar o que vai acontecer No programa dele de sábado Hoje sábado Entra aqui Muito bem Tudo bem Eu sei que o programa de amanhã Vai estar bombando Vai estar E você sabe que eu conto muito histórias aqui A gente mostra muitas histórias aqui Com toda a nossa produção E sei que você vai mostrar uma história Que eu adoro De uma guerreira Exatamente Você quer ver? Já sei o nome dela É mesmo? Para Você é danado também Já descobri Ela chama Vanilde Vanilde Sei onde ela mora Onde ela mora Piacatu Piacatu Sabe mesmo Você tá bem informado Então conta O que nós vamos ter Vamos mostrar da Vanilde Olha a Vanilde aí Olha só Você deu uma carona pra ela? Pois é Ela participou do De Carona com o Zani E a história da Vanilde É muito comum pra muitas pessoas Ela acorda todos os dias Antes das 5 da manhã Lá em Piacatu Pega um ônibus Vai até Birigui Pega outro ônibus Que traz ela para Aracatuba E em Aracatuba Ela trabalha Ela trabalha no AMI Aqui em Aracatuba Aí o que acontece? Terminou de trabalhar Ela tem que fazer todo esse caminho inverso Pega um ônibus em Aracatuba Que vai até Birigui Depois de Birigui Até Piacatu São duas horas de trajeto Por conta do ônibus Tudo mais Então nós demos uma carona Pra ela de volta Pra Piacatu E conhecemos histórias incríveis Da Vanilde Inclusive A casa onde ela mora Lá em Piacatu Foi ela que construiu Tijolinho por tijolinho Ela que colocou Ela fez um curso de pedreira Olha isso E tem um humor também inabalável Vocês não devem perder amanhã Tá Então você que está aí De repente no sofá Pensando Como é que eu vou fazer Pra construir minha casa Siga o exemplo Faz o curso de pedreiro Faz o curso E é verdade São bons cursos Ela fez a própria casa Gente Essa história você vai ver Amanhã no hoje Sábado Que começa Uma hora da tarde Aqui no SBT interior Não vai perder Eu vou ficar esperando você É isso aí Não vale perder Não vale perder Amanhã Uma da tarde Vai ser muito legal Flavinho Que bom te ver Falei mesmo Fiquei muito feliz Estamos na força E pro Carlão também Vamos dar uma força Você viu o quadriciclo dele Eu já apertei aquelas galinhas Todas ali É fantástico E o sorvete é uma delícia A melhor parte é o sorvete É o sorvete Verdade Verdade Obrigado Flavinho Obrigado você Grande abraço Muito obrigado Gente Tá aí o Flavio Zani Hoje sábado Começa uma da tarde Amanhã pra você Viu a história da Vanilde De Piacatu Grande abraço Pra minha querida Piacatu Bom Nós vamos agora Pro rápido intervalinho Depois dos comerciais Você vai conhecer Um samponeiro Ele não deixou Que a deficiência visual Prejudicasse o seu talento Não Não saia daí Pessoal Não saia Fique com a gente Acompanhe o programa ao vivo Sempre conectado Fica aí Que eu volto rapidinho Já já Bem na hora Está de volta Pedindo a sua doação Pra ajudar o Carlão Sorveteiro Já tem chegando Algumas doações aqui Fico muito grato Muito obrigado A vocês que estão ajudando Ele precisa comprar Uma bicicleta elétrica Pra facilitar O seu dia a dia Do seu trabalho Pra vender o sorvetinho dele Tá bom? Então eu quero que você Continue participando 3636-3001 Ligue pra cá Você que é empresário Vamos mostrar aí A sua empresa O que você faz Fica tranquilo O que nós precisamos Realmente É de uma ajuda Pro nosso querido Carlão Essa figura Simpaticíssima Mas agora é hora Da minha amiga Mira Filizona Nos contar O que o SBT E você Vai trazer Nesta sexta-feira Gostosa Emira Olá Muito bom dia Pra vocês Tudo bom Carlos Hernandes Tudo bom Com vocês Que estão assistindo Bem na hora Eu estou aqui Animada Em plena sexta-feira Pra chamar todo mundo Pra um bate-papo Bem gostoso A partir do meio de 15 No SBT E você Tem Sida Caram E também tem O universo Da moda Nas bolsas A gente vai bater Um papo muito gostoso E tá todo mundo convidado Daí a mulherada Não vai sair De frente da TV Pra ver essas bolsas Lindas aí Viu Um abraço Pra você Gente Agora vamos falar de economia Vamos lá Mas a economia Que eu estou falando É economia de verdade Sua compra do mês Vai ficar muito mais barata Chegou o aniversário Super Mufato Tem até 5 milhões Em descontos no Clube Fato Em mais de mil Ofertas pra você Nunca o mercado Fez isso antes Confere aí Chegou Aniversário inédito Mufato Nunca o mercado Fez isso antes É pura negociação Até 5 milhões Em descontos Clube Fato São mais de mil Ofertas pra você Óleo Vila Velha 900ml 2,68 Açúcar Caravela 5,6,98 Coxa com sobrecoxa 3,67 O quilo Bistega Suína 6,97 O quilo Cochão mole 14,47 O quilo Aizemban 600ml Leve 3 Pague 2 Neste pack Sai por 4,59 Beba com moderação Aniversário inédito Mufato É muito desconto Então já sabe né Economia Variedade Qualidade Você encontra no aniversário Super Mufato Corra e aproveite Tem até 5 milhões Em descontos No Clube Fato Em mais de mil Ofertas pra você Super Mufato Faz bem feito Agora sim Se ajeita aí no sofá Se ajeita aí na poltrona A senhora que está vendo o programa O senhor Ou de repente está em pé mesmo Vendo aí Fazendo alguma coisa Vem pra cá Vem pra cá Vem cá Vem cá Chegou a hora Do Brasil do bem E o quadro que nós vamos mostrar hoje Esse quadro bonito A história é linda Linda demais Hoje você vai conhecer o Matheus Matheus tem 18 anos Ele é cego Mas ele dá um show na sanfona Gente Ele tem talento E mostra que é possível Afastar o preconceito Por meio da música Brasil do bem Roda Essas notas musicais Que você está ouvindo Foram tocadas por um adolescente De 18 anos O nome dele é Mateuzinho do Acordeon Que sabe tudo Quando o assunto é sanfona O talento que eu herdei Acho que meio que do meu pai Graças a Deus Eu tive a graça de Deus De ter um pai forrozeiro Ele gostava muito de forró E quando eu era criança Ele trazia pra casa O CD do Luz Gonzaga Ouvia muito no rádio E eu ouvindo aquela sanfoninha Do Luz Gonzaga Qualquer coisa maravilhosa Aquele forró dele Eu fui me apaixonando E até que Hoje em dia a gente está aí Seguindo na mesma trilha Um jovem saber tocar sanfona Pode não ser uma novidade Mas digamos que esse dom É especial para o Matheus Que é deficiente visual O Matheus tem glaucoma congênito Só que a gente descobriu Depois do nascimento E desde então a gente já procurou O Instituto dos Cegos Conhecido como Instituto dos Cegos E deu todo o suporte Tanto psicológico Como educacional Para ele Da visão ele tem apenas Percepção de luzes e cores Mas quando o assunto é música Automóvel Ah nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrito Quem é pobre anda a pé E é no quarto do Matheus Que fica o acervo de sanfonas dele A partir do momento Que surgiu o interesse do Matheus Por Luiz Gonzaga Por todo o universo Gonzagaiano Pela música A gente Falou desse desejo dele O professor de música Da Sociedade dos Cegos E ele pediu para a gente Comprar uma sanfona E confidenciou De brinquedo Para ver se ele tomaria gosto A bancada cheia de troféus De reconhecimento E também de competições Não deixa de negar Que o garoto é bom mesmo Até voar com Valdones E conhecer Dominguinhos Ele já fez Grande inspiração O início de tudo O culpado Por meu amor Pela música É o Luiz Gonzaga Mas o talento de Matheus Não para por aí No ano passado Ele ingressou no curso de música Da Universidade Federal do Ceará Todas as dificuldades A gente, graças a Deus Nós conseguimos Essa vitória O tipo de pessoa Que não tem tantos sonhos A longo prazo A minha maior vontade É realmente concluir a faculdade E construir uma vida Ai, ai, que bom Que bom, que bom Que é Uma estrada É a dor A gente anda a pé Teuzinho do acordeon Olha que bom, gente Ele superou O problema Da deficiência visual E você vê Que coisa linda Tá aí Fazendo tudo Tocando muito Fazendo faculdade É Olha Fantástico Com 18 anos Quero agradecer O Rick Teixeira Nosso repórter Da TV Jangadeiro Muito obrigado Nesse Brasil do bem Que a gente Adora mostrar aqui Coisas boas A gente adora mostrar Coisas lindas Como essa, né Histórias de superação Tá terminando o programa 11 horas e 28 minutos O Marcelo já está por aqui Mas antes de terminar Nós estamos aqui Você que está vendo o programa Estamos fazendo O pedido pra você Pro meu esquadrão do bem Nós precisamos Tentar, evidentemente A tentativa Nós estamos fazendo No bem na hora De arrecadar dinheiro Para motorizar O quadriciclo Do meu amigo Carlão Carlão, vem cá Carlão, vem cá Vem cá Você trouxe o chuveirinho Pra gente, é? Trouxe Olha Olha, rapaz Que que é esse aqui Que sorvete Esse é de abacaxi Abacaxi Muito legal Milho verde Meu preferido Viu? Olha Que bom coco E esse aqui Leite condensado Tudo coisa boa, hein? Tudo coisa boa Nós estamos torcendo Olha Já começaram as doações Eu tenho certeza Que as pessoas Estão ajudando Eu agradeço a todos E do meu coração E do meu coração Essa linda emissora Esse pessoal Que estão aqui presente A todos A todos Os Arasato Eu agradeço De coração Gente Deus ilumine Todos Que bom Muito obrigado Carlão Muito obrigado Agradeço muito Obrigado pelo sorvete Também Olha Nós vamos supar o sorvetinho Já já Eu e minha produção Aqui a turminha toda Tá bom? Legal Isso Vai lá Vai lá Olha o cuidado Que ele teve Esse não Que esse vai derreter um pouco Então eu vou Eu vou trazer Uns Que estão bem melhores Do que esse Ele tem todo esse cuidado Que coisa boa Gente Estou indo embora Muito obrigado Para você Que nos viu até agora Ah E tem um detalhezinho Para você que está aí Às vezes Reclamando da vida Porque doeu aqui Um pouquinho O calinho Acordar Já é razão suficiente Para a gente ser feliz Você acordou Viu o dia Viu a vida Olha Toca em frente Nós já somos privilegiados Não é verdade? Um abraço Continue ligando Fazendo suas doações Fique com Deus E que todos tenham Um ótimo final de semana Agora na companhia De Marcelo Casagrande Depois a Miriam Pirizola Beijos Até segunda